Olá, amigos do Allsport, aqui é o Rodrigo Matos, nossa coluna de quarta-feira. Dei uma curtida no canal do Allsport aí no YouTube. E vamos falar sobre essa polêmica aí antes do Palmeiras e Corinthians relacionado aos testes de coronavírus e os procedimentos que os dois clubes adotaram, né? Corinthians e Palmeiras que causaram aí uma turbulência desde segunda-feira. Quem tá certo? Quem tá errado? Bom, analisando de uma forma geral, tá todo mundo errado, né? Primeiro a Federação Paulista e o Governo do Estado, né? Eles aprovaram um protocolo de segurança, de prevenção para infecções de coronavírus que não é o que vem sendo usado habitualmente em competições de alto nível. O campeonato alemão, que é a nossa principal referência, porque o que voltou antes foi bem sucedido, enfim. Fazia testes todos os jogos antes das partidas de todas as pessoas, não só jogadoras, inclusive o staff que trabalhava no estádio. A Federação e o Governo do Estado decidiram aprovar um protocolo pelo qual havia testes de RT-PCR, que são os mais seguros, antes do campeonato, antes do reinício, e depois todos os jogadores ficariam confinados. É o que está escrito no protocolo da Federação Paulista. Isso aí não é o ideal. O Governo do Estado aprovou. Dito isso, o que o Corinthians fez? O Corinthians seguiu essa regra. Ele manteve os jogadores confinados, fez dois testes durante esse um inicial e outro ali depois do período, e aí não quis fazer antes do jogo contra o Palmeiras, que é um equívoco na minha opinião. Os testes são baratos, custam 6, 7 mil. O fato de você estar confinado não é uma garantia total. Por que você não vai gastar 6, 7 mil para ter uma maior segurança dos seus jogadores? Todos os outros campeonatos, brasileiro está previsto que tenha testes sempre, campeonato a Libertadores também, o Carioca fez também. Então, não vejo motivo por que não deveria ser feito. E o Palmeiras liberou os jogadores de concentração e vinha fazendo testes antes dos jogos. O procedimento que o Palmeiras faz é o mais seguro, porém, não é o que estava escrito na regra. O que estava escrito na regra era confinamento. Agora, quando os dois foram, quando a Federação Paulista e o Governo do Estado foram questionados, eles disseram que estava todo mundo certo. Que ou você ficava confinado e fazia teste no final, ou você só fazia teste no início. Não era o que estava escrito, mas enfim. Fato é, todo mundo está errado e se criou um borburinho e uma polêmica por algo que poderia ser simplesmente conversado. Não é hora de ficar brincando e tratando de forma, digamos assim, como disputa e rivalidade antes de clássico. É uma questão como essa, séria, que é a prevenção em relação à infecção de coronavírus. Foi permitida a volta do futebol em meio a uma pandemia. Na minha opinião, foi plausível que isso acontecesse, porque se revelou que havia protocolos seguros. Agora, tem que ser um protocolo bom, não esse que foi feito pela Federação Paulista. Inclusive, o protocolo da Federação Paulista é um problema. Ele pune o clube que for mais responsável. Você veja o caso do Bragantino, que estava testando sempre, antes dos jogos. Teve vários testes errados feitos pelo Hospital Albert Einstein, antes do jogo contra o Corinthians. E ficou sem seus jogadores por dois jogos ali, que não puderam treinar. Enfim, dois jogos não. Ficou sem os jogadores por dois treinos antes do jogo contra o Corinthians. Só souberam que podiam jogar um pouco antes da partida. Ou seja, o clube que fez mais testes é punido. O clube que faz menos, tudo bem. E fora que essa é uma outra questão. O protocolo prevê que os clubes é que controlam seus testes a partir, depois daquele primeiro. Ora, quem tinha que controlar é a pessoa que coordena a competição. Claro que a gente acredita na responsabilidade dos clubes, em relação à saúde dos seus jogadores. Mas quem tem que fazer esse controle é o dono da competição, não os clubes. Os clubes deveriam ficar, no mínimo, mandar os resultados. No caso da CBF, é a CBF que coordena. Então, foi um equívoco completo e desnecessário. Mais um, na verdade. Não é a primeira vez que isso acontece no Palmeiras e Corinthians. Porque teve aquele final do Paulista, quando aquela polêmica relacionada ao pênalti, não pênalti, no Dudu. Se tinha tido ajuda externa ou não. Acabou com uma investigação posterior. Acho que poderia ser evitado e a rivalidade se manter dentro de campo, especialmente no momento como esse que estamos vivendo. Agora vamos ver o que acontece no jogo. Esperemos que essa questão do coronavírus seja tratada com maior seriedade no Campeonato Brasileiro. Que é o que, pelo menos a regra da CBF prevê. É isso. Um abraço. Até mais. Tchau.